Oi pessoal, no vídeo de hoje, a rua do Marcelo de Ruth Rocha. Se você não conheceu a família do Marcelo, entre no nosso canal e conheçam muito mais histórias. Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas, uma em cima das outras. Oi, olha eu aqui. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua mais o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A casa da Teresinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadradinhos cheios de quadradinhos. A calçada da casa da Catapimba é de cimento, todo riscado. E lá que as meninas brincam de amarelinha. Muitas pessoas do prédio têm cachorro e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro. E muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos a todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente a sua casa. E vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Na minha rua tem casas térreas. Que são casas baixinhas como a da Terezinha. E tem casas altas como a do Catapimba. Que tem escadas dentro e é chamado Sobrado. E tem a casa do Zeca que fica em cima da padaria. E tem prédio onde mora o Alvinho que é bem alto e até tem elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada. E outras que ficam lá no fundo e tem jardim na frente como a da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos. Que se chama quintal como a da Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos postes altos ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos que são restos de papagaio. Você sabe o que é um papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados, de pipas. E tem um amigo meu que chama de pandorga. Não se deve empinar papagaios onde tem fios. Isso é muito perigoso. Na minha rua passo o lixeiro que leva o lixo. O carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro. Como eu acho que se deveria. Ele é só o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. Mãe olha, ele está com a melancia na cabeça. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena. E tem um jardim na frente. E é como outra casa dentro. A casa do meu cachorro. O latildo. Na minha rua tem muitos amigos. E a gente gosta muito de brincar uns na casa dos outros. Um dia você vai passar lá perto. Então venha conhecer a minha rua. Você já conhece a turma do Marcelo? São crianças simpáticas e espertas. Parecidas com você e seus amigos. Também conhece seu João, dona Laura e a Aninha que formam a família do Marcelo? É. Nesse livro você conheceu a rua onde ele mora. E descobriu como é importante ter algumas regras para conviver bem com os vizinhos. Então você pode se divertir com brincadeiras preparadas para você. Que tal conhecer os outros livros da série do Marcelo Marmelo Martelo? Acompanhem o canal e curtam todos os outros vídeos. Obrigada pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.